A Constituição Brasileira de 1988 garante a todos os cidadãos e cidadãs o direito à saúde e diz que a saúde é um direito de todos e todas e dever do Estado. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem para reforçar esse direito e garante a atenção prioritária a esta população. Mas mesmo com esse direito garantido, ainda há um grande distanciamento entre adolescentes e o serviço de saúde. Mas por que isso acontece? Além da Constituição e do ECA, existem outros documentos e acordos internacionais que vêm para orientar e defender o cumprimento desses direitos. Vamos conhecer alguns deles. Você conhece o Marco Legal ou já ouviu falar sobre ele? O Marco Legal é uma publicação do Ministério da Saúde que aponta os principais documentos nacionais e internacionais de proteção ao exercício do direito à saúde dos e das adolescentes. O objetivo é subsidiar profissionais de saúde, gestores estaduais e municipais e órgãos e instituições que atuam na área de saúde do adolescente, fornecendo elementos para o processo de tomada de decisões e para a elaboração de políticas públicas. Dentre essas diretrizes estão o direito ao sigilo e a confidencialidade durante o atendimento, o direito de ser atendido sem a presença do responsável e o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo métodos para evitar a gravidez e a prevenção às DSTi. E tem mais. O Marco Legal, junto à Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, tem como objetivos a promoção e a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens. Juntos, esses instrumentos vêm para garantir o direito de acesso a serviços confidenciais de qualidade em todas as etapas da vida e o acesso à informação e a métodos de prevenção à gravidez não planejada e às DSTi. Mas todos esses instrumentos não adiantam se nós, adolescentes, não procurarmos saber sobre nossos direitos e passarmos a reivindicar. Conhecer foi o primeiro passo. Agora é com você. Saúde! Um direito nosso! 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 Saúde! Um direito nosso!